Olá meus manos, concorrentes do Ministério da Saúde para o órgão central, sejam todos bem-vindos de volta ao canal. Na madrugada de hoje recebemos uma notificação da ENAP que muitos estão com dúvidas. Então neste vídeo nós vamos esclarecer tudo e além do mais a nossa equipe ligou para apoio ao cliente da ENAP e também temos áudios que vocês vão ouvir aqui daqui a pouco mesmo. Mas antes de tudo vamos ainda ler o comunicado. Aqui diz, considerando que a lista provisória do concurso público de ingresso para o quadro de pessoal do Ministério da Saúde e dos institutos superintendidos foi publicada com a indicação das unidades hospitalares e a menção de admitido e excluído. Havendo a necessidade de se conformar a lista definitiva ao preceituado do decreto presidencial 102-11 de 23 de maio a Comissão do Júri vem informar o seguinte Os candidatos aprovados em concurso serão providos em lugares vagos nas diferentes unidades hospitalares de acordo com a classificação final obtida independentemente da unidade onde tenha sido submetida a candidatura. Este é o ponto em que vocês têm que entender com o áudio feito pela ENAP. Invinga o apoio ao cliente da entidade de recrutadora única. O serviço de call center estará disponível nos dias úteis de segunda a sexta-feira das 8 às 16 horas. E visite tempo de espera. Acesse www.enap.gov.au e obtenha toda a informação necessária. Há informações sobre como proceder a candidatura online Prima 2 para falar com um assistente Prima 0. A sua chamada em conta sem espera será gravada para efeitos de qualidade e segurança. Atenderemos o mais breve possível. Por favor, aguarde. Enap é a entidade de recrutadora única. Bom dia, fala, Sebastião Mirá. Se você puder falar com a província, nos fala, por favor. Certo, falo a partir da província do Ije. E aí, pode ser útil, faz o rosto que eu faço. Sim, há algumas questões por fazer. Mas antes de fazer essa questão, gostaria só de saber acerca do documento que foi publicado na página da Enap no Facebook concernente ao concurso público do órgão central. Gostaria só de saber se esse documento é oficial. É oficial. Ah, sim. Já que o documento é oficial, sim. Nós somos grupos de candidatos que depois da publicação do mesmo documento, houve muitos inquéritos, quer dizer, muitas dúvidas conseguentes a este documento que muita gente não está conseguindo interpretar. A primeira questão tem a ver com a primeira linha do mesmo documento que diz que a lista definitiva será ordenada em função dos valores obtidos. Neste caso, em que muitos candidatos não estão conseguindo interpretar este documento, sobretudo os candidatos já admitidos, a nossa dúvida consegue se haverá mudança, já que vai ser por valores obtidos. Neste caso, será que quem teve ideias na lista provisória e na lista definitiva, essa ordem deverá mudar? Se, de alguma forma, as vagas não chegarem a ser preenchidas, os casos com notas positivas baixas também poderão ser enquadrados. Ah, também poderão ser enquadrados. Poderão ser enquadrados, porque o exercício que os juros estão a fazer é de preencherem os hospitais em que ainda existem vagas. Não, para a preenchida, sim. Começando do valor da nota mais alta para a nota mais baixa. E a nota mais baixa é a nota 10. Certo, certo. Abaixo de 10 já será considerada nota negativa. Então, as notas negativas não poderão fazer parte. Mas, se ainda haver a necessidade de preencher vagas e haver candidatos com 10 valores, esses também poderão ser enquadrados. Ah, agora percebi. E a segunda questão. Os candidatos aprovados em concurso serão providos nos lugares vagos, nas diferentes unidades hospitalares, de acordo com a classificação final obtida. Será que isto está se referindo aos candidatos que, na outra hora, foram excluídos com positiva? Sim. Sim, sim. Isso também tem a ver com o primeiro ponto. Ah, com os candidatos. Certo. Os candidatos que, neste momento, estão excluídos, não é? Sim, que estão excluídos. Estão excluídos. Alguns poderão estar admitidos nas listas senais definitivas. A ordem do provimento é admitido. Ah, para preencherem as vagas que restaram. Exato. Agora sim consigo entender. Então, neste caso, já que este documento foi publicado, isso dá-nos luzes de que o processo de atendimento das reclamações já terminaram? Sim, sim. Sim, acredito que sim. E os juros, neste momento, estão a trabalhar de formas a fazerem, então, a publicação das listas finais definitivas. Ah, tá bom. Entendido. Então, votos de um bom dia e eu agradeço. Obrigado a nós e tenham um bom dia. Obrigado.